E aí, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e estamos juntos começando mais uma leitura aqui, dessa vez com mais elementos na mesa, como vocês estão vendo. E eu já vou explicar, mas vamos ao assunto do dia primeiro, que é o seguinte. Como ele ou ela vê a nossa situação? As coisas vão melhorar? Então, uma leitura para te dar a oportunidade de entender qual é o olhar da pessoa de quem você gosta a respeito do que vocês vivem juntos ou do que está acontecendo entre vocês. Então, como essa pessoa vê a situação de vocês. E ainda a gente vai ver se vai melhorar. Ou seja, se você está com dificuldades com essa pessoa, vamos ver o que as cartas apontam. Se está indo tudo bem, então a gente pode verificar se vai continuar indo tudo bem, certo? Então é assim que vai funcionar. Para você participar, você vai escolher aqui uma dessas duas opções onde nós temos as pedras, que são os dois decks de Baralho Cigano, tá? Cartas da esquerda, onde há aqui o Jaspe Vermelho, ou direita com a Pedra Lua, tá? Então você vai escolher aqui. Aqui eu tenho os Arcanos Maiores do Tarot, que eu vou abrir um Arcano junto com cada opção do Baralho Cigano para ver a energia entre vocês. Então, você não precisa escolher o Tarot, você vai ganhar de qualquer modo. Assim como os dados, tá? Então a gente vai abrir o Baralho Cigano junto com o Tarot e vai ter um lançamento de dados também, junto com cada uma das opções de Baralho Cigano. Então você realmente só precisa escolher aqui onde há as pedras, tá? Quem está chegando agora, se inscreve, ativa as notificações para fazer parte aqui da nossa galera e saber de tudo o que vai acontecer pela frente. Deixa o seu like no vídeo, isso é importante para ajudar para a sequência do trabalho que eu faço para você no canal. Com um like o vídeo pode chegar a mais pessoas, né? E aí o canal cresce, então a gente fica cada vez mais juntos. Vamos nessa? Eu vou usar primeiro a opção de Baralho Cigano aqui da esquerda. Se você está com dificuldade para escolher, a minha dica nesse momento é você pausar o vídeo para escolher com calma. Combinado? Então eu vou tirar essa opção para a gente começar a trabalhar usando esse baralho aqui. Vamos lá então, como ele ou ela vê a situação entre vocês e vamos ver se as coisas vão melhorar, como ficam as coisas entre vocês a partir de agora. Então eu vou colocar primeiro o Baralho Cigano, aí eu já abro também o Arcano Maior ali junto. E depois de a gente fazer a interpretação de todas as cartas, eu vou lançar os dados também. Então é uma leitura com mais informações hoje aqui para você, né? O Baralho Cigano está aberto, vamos colocar agora um Arcano do Tarot ali. que vai falar mais especificamente da energia entre vocês agora, tá? Que a gente vai ver se vai favorecer ou atrapalhar as coisas, né? Muito bem. Então agora todas as cartas abertas, vamos ao nosso jogo para depois ainda lançarmos também os dados. No Baralho Cigano vem para você a Chave, Carta da Casa e dos Peixes aqui no alto. Esse baralho aqui tem um colorido todo especial, uma arte muito particular dele. Então Chave, Casa e Peixes aqui no alto. Depois vem Âncora, Lírios. Aqui nós temos os Caminhos, tá? Tem um desenho da Lua ali na parte de cima, mas é a Carta 22, tá aí a Encruzilhada, né? Os Caminhos. Aqui o 11 é o Açoite ou Chicote, né? Também como aparece em muitos baralhos, Aliança e o Coração. E a energia entre vocês é a do Arcano do Mundo. Então galera, para a gente começar falando sobre como ele ou ela vê a situação de vocês, temos ideias aqui muito positivas, tá? É alguém que vê que vocês podem funcionar muito bem juntos, né? Uma energia de compatibilidade, de soma de esforços, de um poder acrescentar ao outro. Aqui na parte do alto, por exemplo, nós temos a Carta da Casa, que mostra uma energia de familiaridade, de acolhimento, de afinidades que podem fluir, né? Vocês juntos resolvendo problemas, a Carta da Chave que traz soluções, que traz energias positivas. Então muito aqui da ideia de duas cabeças pensarem melhor do que uma. Então realmente vocês somando forças juntos para resolver problemas, né? Para lidar com dificuldades. E uma energia próspera com a Carta dos Peixes. Então isso daqui também tem a ver com a forma como ele ou ela vê a situação de vocês. Ou seja, alguém que é otimista em relação ao que vocês podem viver juntos, tá? A Carta do Coração que está aqui abaixo já mostra alguém que gosta de você, né? Então existem sentimentos e onde há a força do amor muito pode se desenvolver, né? Então a Carta da Aliança que está ao lado do coração fala de comprometimento. Fala do quanto essa energia é firme para ser manifestada. É alguém que vê isso funcionando bem entre vocês também. Na questão de um poder contar com o outro, fidelidade, compromisso, levar as coisas a sério, tá? Então é alguém que vê as coisas dessa maneira também. Com a âncora que passa muito mais dessa ideia. Porque a âncora traz uma energia que é estável, que é de segurança emocional. Então fazendo parte de como a pessoa vê a situação de vocês, é alguém que vê que vocês podem caminhar para isso ou manter essa situação caso você já esteja vivendo aí uma relação, né? O que pode atrapalhar vocês? Às vezes, as escolhas que precisam ser feitas, então assim, o que vai ser colocado como prioridade, então quando surge uma situação de vamos para lá ou vamos para cá, então pode aparecer algum tipo de diferença entre vocês, cada um querendo uma coisa, né? Então vocês podem ficar aqui um pouco divididos nessa carta dos caminhos, isso na visão da outra pessoa, tá? De repente é aquela visão de quem sente que nem sempre te percebe querendo pegar a mesma direção, né? Então é bem a situação mesmo de cada um querer fazer de um jeito em dados momentos relacionado a determinados assuntos. E você pode me dizer aí nos comentários se você sente ou se você percebe que isso realmente acontece, né? Às vezes algumas divergências porque cada um quer pegar um caminho na vida, cada um quer fazer uma coisa e isso gera alguns impasses aqui que podem resultar, né? Em algumas confusões com essa carta que traz um peso que pode colocar, às vezes, né? Um termo aqui meio de uma relação de amor e ódio, né? Com o coração e o chicote na mesma linha, fazendo parte do que vocês experimentam juntos nessa aliança, né? Então é aquela montanha russa do amor, né? De amor e ódio, de altos e baixos que aparece um pouco aqui, mostrando como a pessoa vê a situação entre vocês. Mas muito desse problema, então, dessas divergências que podem surgir, é alguém que enxerga também que vocês têm recursos emocionais para administrar, para contornar, né? Para deixar numa boa, já que a carta dos lírios é sobre harmonia. Então a gente percebe que isso acaba prevalecendo também entre vocês, pelo menos na maneira como a outra pessoa vê, né? E essa carta dos lírios pode falar muito também de uma sensação que ele ou ela tem com você, que é de paz, né? Combinado com a carta da âncora aqui, energia de paz, de segurança. Então é uma pessoa que se sente segura, que se sente tranquila com você, né? Sabe que pode confiar e isso é claro que favorece muito as coisas aí, certo? Então, falamos bastante sobre como ele ou ela vê a situação de vocês, né? Passamos aqui qual é o olhar da pessoa de quem você gosta a respeito do que vocês estão vivendo ou pretendendo viver juntos. Caso você esteja na fase de conversas e negociações e tudo mais, né? Então são cartas que apontam para boas possibilidades a dois. E isso indica um caminho de melhoria? Sim, né? Porque a gente tem aqui, caso você esteja passando por problemas, a gente vê o que pode ser a origem dos conflitos, né? As inseguranças, às vezes a ideia de cada um querer fazer uma coisa e ser difícil de chegar num acordo, resultando em briga, em alguma confusão, tá? Mas que a gente vê, então, que pode ser contornado porque existe sentimento, existe amor, existe uma ideia de compromisso aqui. E a carta dos lírios é aquela bandeira branca, né? Para se levantar em meio à guerra, então, para deixar tudo mais tranquilo. Então, isso indica para nós, sim, um caminho de melhoria. Somando a energia entre vocês, que é a da... Eu falei o mundo, né? Quando eu coloquei a carta, eu acho que eu falei o mundo. Se eu falei, eu viajei. Então, vocês me perdoem, é a estrela, tá? Enfim, a gente, às vezes, fica aqui pegando as ideias das cartas e acaba trocando o nome de uma pela outra, mas eu acho que eu falei o mundo, estou me corrigindo aqui com vocês, então. É a estrela, certo? E aí, com essa energia da estrela, entre vocês, galera, a gente vê muitas perspectivas a respeito do que vem pela frente. Renovação da energia é um arcano de esperança. E esperança só traz coisas boas, tá? Então, é diferente de expectativas que podem estar associadas a falsas ilusões, né? Quando vem a esperança, ela aponta para um horizonte que a gente realmente pode perseguir para alcançar o que vale a pena viver, tá? Então, com essa energia entre vocês, a gente vê, de fato, um caminho de melhoria, caso você esteja em dificuldades, né? No amor aí com a pessoa que você mentalizou, mas tudo pode fluir muito bem, tá? Então, inclusive, para falar de uma sequência tranquila, se você já está numa boa na sua relação, se não necessariamente há problemas aí. Então, você aproveitou para saber que tudo continua indo bem e também você pode ver qual é o olhar dele ou dela sobre o que vocês vivem juntos, né? Quais são as ideias que participam disso daí. Ok. Então, agora a gente lança os dados para poder fechar para você. Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui. Duas vezes o número 3, uma vez o número 5. A gente olha os números e também as cartas sobre as quais os números caíram, tá? Então, olha que interessante. O número 5 é sobre conflitos, que vem exatamente no que pode ser a origem de alguns problemas entre vocês. A dificuldade, às vezes, de se concordar a respeito de algumas coisas, né? Cada um quer fazer uma coisa diferente, cada um quer ir para um lado. Então, isso acaba realmente gerando conflitos e a gente viu a sequência desses caminhos para onde leva aqui no açoite, né? Então, com essa informação somada do dado às cartas, a gente vê o seguinte. Saber considerar diferentes pontos de vista pode ser uma dica entre vocês, tá? Então, negociar um pouco mais as coisas. Tá bom. Hoje você quer fazer isso e não era o que eu queria, mas tudo bem. Hoje a gente faz a sua vontade, né? A gente vai onde você quer ir, a gente faz o que você quer fazer. E no, sei lá, no próximo fim de semana, no próximo encontro, aí é a minha vez. Então, né? Certos acordos que eu acho que são interessantes aqui para poupar essas situações. E a gente vê, de qualquer maneira, ainda no sentido de melhoria entre vocês, que é muito significativa essa energia de melhoria mesmo, tá? Porque as informações das cartas ali, da âncora e dos lírios, que são de segurança, de estabilidade afetiva, de harmonia, de paz entre vocês, de ficar tudo bem, cada uma dessas cartas recebeu um número 3 em cima, que é um número de crescimento, de desenvolvimento, ou seja, daquilo que pode se desenvolver entre vocês pensando em uma sequência. Então, o que tem para crescer entre vocês, o que tem para se manifestar, né? Mais do que já é conhecido, são essas vibrações da âncora e dos lírios, repetindo de estabilidade, de segurança, de harmonia. E aí, isso só indica que fica tudo bem mesmo, tá? Então, fizemos a sua leitura aqui. Me perdoem mais uma vez, quando eu virei o arcano, eu acho que eu falei o mundo, mas depois me corrigi, a estrela, sei lá onde eu estava com a cabeça, se eu falei mundo mesmo, mas ficou tudo certo no fim das contas e é isso que interessa, tá? Então, galera, tá aí a mensagem. Vimos o olhar da pessoa de quem você gosta, sobre o que acontece entre vocês, quais as percepções dele ou dela a respeito do que vocês experimentam juntos, né? Pontos altos e pontos baixos, de repente, da relação e o caminho das coisas aí, que foi, então, de melhoria, beleza? Essa foi a sua leitura. Deixa nos comentários, pra mim, qual foi a sua impressão sobre o que você teve a oportunidade de ouvir aqui, acompanhando essas cartas, né? Como você se sentiu ao participar dessa leitura. Eu sempre gosto de ver as participações, gosto de saber do seu feedback aí, como as cartas funcionaram pra você e, principalmente, nessa parte. Se as brigas acontecem, muito por causa disso mesmo, né? Cada um querendo pegar um caminho diferente, cada um querendo fazer uma coisa e aí, pronto, né? Começa a encrenca, tá? Então, vimos muito dessa circunstância também, mas sem causar estragos entre vocês, que é o principal, tá? Mas só compartilha aí, se for realmente o seu caso. Vamos nessa, então? Tirando agora essa opção. Vamos recolher o que temos aqui pra poder trazer o outro baralho. Agora, então, esse aqui, com a pedra-lua, pra quem escolheu essa opção da mesa. Vou colocar o baralho cigano, aí já abro também o arcano do tarô, mostrando a energia entre vocês nesse momento. E a gente vai terminar com o lançamento dos dados sobre as cartas. Vamos lá. 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 Então vamos lá Temos aí o seu jogo No baralho cigano veio lá O cavaleiro O navio e o sol Na parte do alto da mesa Depois vem montanha Os peixes e a mulher Depois a árvore e a cegonha E a carta dos caminhos Aqui, a última né E o arcano que mostra a energia entre vocês Nesse momento é o do diabo Bom, então vamos nessa Vamos ver o que tudo isso tem a nos dizer Como ele ou ela vê a situação entre vocês Como vê a relação Como vê as conversas que acontecem É alguém que sente que tem caminho Entre vocês Que há possibilidades A própria carta dos caminhos Aponta para isso Alguém que entende que vocês podem pegar Diferentes direções juntos E isso gerando bastante movimento Cartas do cavaleiro e do navio Que abriram no comecinho ali Da sua leitura Falam muito sobre a percepção De algo dinâmico De possibilidades De vontade de viver A própria cegonha também Tem muito a ver com isso Pensar em coisas diferentes para fazer Quebrar a rotina Inovações Então assim Aquelas ideias que a gente tem E quer colocar em prática E às vezes a gente convida outra pessoa Outra pessoa também está disposta E isso movimenta as coisas Gera possibilidades Então vem essa percepção De algo que se movimenta bem Entre vocês Ou que pode se movimentar muito bem Tudo depende do seu momento Da sua situação com ele Ou com ela Se é de um relacionamento Ou se vocês estão aí Na fase de conversas E negociações Então é quando um está conhecendo o outro E vendo as percepções que rolam Bom, de qualquer maneira Vem essa sensação Vem essa visão dele ou dela A respeito do que acontece entre vocês De possibilidades De vontade De viver E disposição para coisas novas Transparência Fácil entendimento E um podendo se fortalecer no outro Uma energia positiva Recíproca Aqui Então alguém que chega Com essa vibração Encontra em você também E um fortalece o outro Dessa maneira A ideia de que vocês juntos São mais fortes Vocês juntos Têm mais possibilidades O que combina muito Com as coisas que às vezes A gente quer fazer na vida E deixa de fazer Por não ter uma companhia Uma viagem Um cinema Um restaurante Por exemplo Aqui a gente vê Então os caminhos Se abrindo Entre vocês Porque ambos Querem viver a vida Aproveitar O que dá Para aproveitar juntos Isso é muito legal E a própria ideia Do sol De um poder se fortalecer Na presença do outro Ou seja É positivo Acrescenta Isso faz com que Os desafios da vida Sejam mais fáceis De ser superados Então os obstáculos Que acabam aparecendo Ali da montanha A montanha sempre traz Grandes obstáculos Coisas que a gente Precisa passar por cima E que não são fáceis E tudo depende Nessa montanha aqui De a gente entender Se vale a pena Uma luta Ou se a gente vai entrar Para apanhar E voltar chorando Então com as cartas Que a gente está vendo aqui Na visão dele Ou na visão dela Sobre vocês Tudo vale a pena Então se existem Dificuldades Vale a pena Se vocês estão longe Um do outro Vale a pena Inclusive a carta do navio Pode falar sobre viagem Então alguém Que pode vir atrás de você Certo? Aí a gente já começa Até a falar sobre melhoria Por quê? Mais oportunidades a dois Então quando a gente entende Que existe uma dificuldade Mas que vale a pena Lutar pelo que a gente quer Lutar por um sentimento Para viver o que se deseja Então a gente vai A gente faz A carta do navio Pode mostrar Viagem Alguém que percorre Um trajeto Para aproximação E a própria Movimentação do cavaleiro Para isso A coragem A disposição De pegar a estrada mesmo De fazer acontecer De passar por cima Por quê? Porque vale a pena Existe aqui Uma energia próspera Entre vocês Que tem a ver Com a maneira Como ele ou ela Enxerga O que vocês vivem juntos Então rola Essa energia Essa vibração De prosperidade Que só favorece E também Já é uma carta Que vai falar Sobre melhoria Se as coisas Se as coisas estão Difíceis E aí Por conta De obstáculos Que podem ser Os mais diversos Então distância geográfica Incompatibilidade de horário Às vezes dificuldades Profissionais Ou financeiras Que fazem com que As chances De se aproveitar a vida Fiquem reduzidas Fiquem reduzidas É claro Porque tudo Tudo custa Alguma coisa Na vida A gente quer sair Vai para um lugar Vai ter que pagar E se não pode pagar Às vezes deixa de ir Então Sejam quais forem As dificuldades Aqui Que de repente Podem retratar O momento Entre vocês A gente vê Um caminho De melhoria Por essa carta Do peixe E se forem Dificuldades financeiras Inclusive a gente vê As próprias finanças Aqui Chegando Para contornar Problemas Para resolver Pendências Certo A gente percebe Aqui Uma energia De sensibilidade Entre vocês Isso está No lado emocional Da carta da mulher Então tem a ver Com a percepção Dele ou dela Também Sobre o que vocês Vivem juntos Uma pessoa Que capta As questões Emocionais Não é aquela Pessoa Seca Que não Não se preocupa Tanto Aqui nós temos Esse tipo De sensibilidade Tá E aqui abaixo Já falei um pouquinho Dos caminhos Já falei um pouquinho Da cegonha Certo E tem a árvore Também Que fala Sobre algo duradouro Firme Para se viver Uma energia Saudável Que gera frutos Então tem tudo a ver Com a forma Como a pessoa Enxerga Como a pessoa Vê a situação De vocês Algo que cresce E que tem longevidade Então isso mostra Intenção Realmente de relacionamento De estar ao lado De compartilhar a vida E não poderia ser Diferente Com todas as ideias Que nós Identificamos aqui Nas cartas E é mais uma informação Que indica Um caminho de melhoria De superação De dificuldades Mais uma energia Que mostra Que tudo vale a pena Então fala Realmente de Caso seja Um momento difícil Entre vocês dois Vocês passando Por cima Dos obstáculos Conseguindo contornar As dificuldades Para aproveitar A vida juntos E a gente tem caminhos Entre vocês Para isso Temos vontade Temos energia Um encontra Força no outro Inspiração No outro Para fazer acontecer E isso é bem legal Essa carta do diabo Mostrando a energia Aqui entre vocês Ela vem falar Sobre também Uma dose De discernimento Que é importante Quanto ao que dá Para fazer Porque às vezes A gente se deixa Seduzir pelas ideias Do diabo Que podem nos colocar Em problemas Por uma falta De clareza mental Quando aquele diabo Vem e acaba Colocando um véu Sobre os nossos olhos Para dificultar a gente De enxergar A realidade De entender O que é possível Do que é Diferenciar O que é possível Do que não é E às vezes A gente quebra a cara Por causa disso E acabamos ficando Presos ali Na influência Desse diabo Por não Conseguir organizar Os pensamentos Então eu diria que O diabo Mostrando essa energia Entre vocês Ele só pede um pouco De cautela No que diz respeito A vocês não quererem Dar um passo maior Do que a perna Então principalmente Para quem está passando Por uma dificuldade A gente vê um caminho De melhoria Mas cuidado De repente Com o ímpeto Do cavaleiro De não Vamos lá Vamos passar por cima Por exemplo Se for uma falta de grana Vocês se gostam Vocês estão juntos Mas querem muito Fazer uma coisa Mas não é o melhor momento Pensando financeiramente Ah não Vamos fazer E depois a gente vê Parcela aí Sabe Esse tipo de comportamento Não Então procurar Dar um passo De cada vez Só um exemplo Que eu dei aqui Mas para que? Para vocês Manterem os caminhos Abertos aí Porque senão Acaba se criando Uma dificuldade Onde ela não Precisa ser criada Então o diabo É que vem pedir isso Ele traz uma energia Também que fala Da sexualidade Certo? Mostrando Claro Mais um ponto Da energia Entre vocês Que funciona muito bem Tá? Então é uma leitura Bem interessante E lógico Essa energia Também tem a ver Com a questão De atração física Que a pessoa Sente por você Do desejo De tudo Que vai somar Para a relação Mas que não se resume A parte sexual Vimos um monte De outros elementos Aqui Mostrando que Esse é mais um Ingrediente Que é importante Nesse caldeirão Todo aí Das mensagens Das cartas Beleza? Então Assim nós Interpretamos O nosso tema Falamos A respeito De como ele Ou ela Vê A situação De vocês E se há um Caminho de melhoria Vimos que sim E a montanha É a carta Que talvez Esteja representando Problemas entre vocês Agora Caso existam Para algumas pessoas Realmente Você vai me dizer De fato A gente está Com uma dificuldade E tal Mas foi bom Saber que Isso vai passar Que vai melhorar E que depende Também de a gente Saber como conduzir Não alimentar Muitas ilusões Não se deixar Seduzir pelas tentações Do diabo Para não dar passo Maior que a perna E depois cair Em complicações Isso também É essencial Para se manter Os caminhos Abertos Entre vocês E também Eu diria Passaria mais um ponto Essa carta dos caminhos Também tem a ver Com a encruzilhada Com as vezes A dúvida Que pode surgir No seguinte sentido Vamos para lá Ou vamos para cá E aí vem essa energia Do diabo Confundindo um pouco Também a cabeça De vocês Quanto as decisões A serem tomadas juntos Nessa hora Qual é a dica Parar Respirar Para procurar Entender as coisas Antes de fazer um movimento Buscar Primeiro enxergar Tudo bem claro Para depois Acelerar nesse cavalo Aqui Ou nesse navio Então Não fazer nada No escuro É o que eu quero dizer Para vocês Ou seja Não é hora de Arriscar muitas coisas De apostar É hora de Sentir Onde os passos Estão sendo dados A coisa de Vamos lá Depois a gente vê Ou vai na fé Não Certo? Decisões conscientes Entre vocês É o recomendado Agora Vamos somar Vamos lançar os dados Para somar informações E fechar a sua leitura Vamos ver o que temos aqui A gente olha O número E também A carta Sobre qual Cada dado caiu Certo? Então nós tivemos Uma sequência numérica Isso é sempre Um bom presságio Aqui no meu método De leitura dos dados Tá? Então tivemos Um, dois, três Excelente E um, dois, três Realmente Individualmente São números muito bons Principalmente Dentro dessa sequência Olha uma curiosidade Veio o número um Justamente sobre A carta um Né? Falando sobre Abertura Espaço Para um monte de coisa Acontecer entre vocês Tá? Para recomeço Inclusive Se o que você está Querendo é voltar Com um ex Com uma ex Que você mentalizou Aqui Temos espaço Porque pode ser Uma energia De recomeço Também Tá? O número Dois Sobre a carta Da mulher É um número De parceria De companheirismo Né? Então Junto Dessa característica Emocional Da mulher Tá falando Sobre o apoio Que um pode Encontrar No outro Certo? E o número Três Que é sobre Desenvolvimento Crescimento Sobre a energia De prosperidade Dos peixes Aí galera É para Arrematar Né? Então Vocês têm Muita prosperidade Pelo caminho Então Assim É saber Passar Por dificuldades Manter a calma Respirar Como eu falei Não apostar Não arriscar Não dar passos No escuro Não pagar Para ver Né? Ah Vamos lá Depois a gente vê Não Decisões conscientes Isso vai manter Os caminhos abertos Entre vocês Espaço Para muitas coisas Boas Tem Então Caminho De melhoria De superação De dificuldades Com certeza Né? E a forma Como ele Ou ela Vê a situação De vocês É com bons olhos Né? Com tudo Que nós vimos Aí Considerando Intenções Do que diz respeito A parceria A desejo De compartilhar A vida Mesmo E a parte Da atração Física Dos desejos Que também Não pode Não pode Faltar E tá presente Nesse arcano Do diabo Né? Isso a gente Não ignora Não Beleza? Então Essa foi a sua Leitura Deixa pra mim Nos comentários Como é que você Se sentiu Ao saber De tudo isso Né? Se teve pontos Que foram mais altos Se teve alguma carta Que teve realmente Mais a ver Teve maior relação Com o seu momento Então eu sempre gosto De ver os feedbacks Eu quero saber Como a leitura Que eu me proponho a fazer Tá funcionando Pra você Tá? Então Deixa um comentário Aí pra mim Muito obrigado Pela sua presença Um abraço E até o nosso próximo Encontro no canal